No castelo infinito Assim encontrei você Aquele animadito Que fez a minha irmã tanto sofrer Você matou essas pessoas Mas seba que não vou deixar Você viver depois daqui Toma não tem pra onde fugir Eu guardei mágoas do meu coração pra ti Então eu vou lutar com você aqui Pra que ninguém passe pelo que eu tive que passar Eu vou me vingar Uma bela, uma bela, uma bela Fiquei na conta de areme Me diz porque tanto arroar Meu fim vai ser minha presa Eu tô bem fora do seu olho Sinta minha toxina Eu achei divertido Pode me envenenar Rodando minha agilidade Eu vou te decapitar Toma pelo que você fez Agora vai pagar Quer como você é tão pequeno Vai cortar minha cabeça Se tá o ar frio congelar Eu posso te domar Com minha lamina Pode injetando o veneno Baby, eu sou na TV O seu veneno é fraco Eu vou me pingar E o veneno injetar Eu dou um super herói Nunca vai ganhar Meu corpo é tão pequeno e frágil Queria não ser tão fraco assim Forte como minha irmã Vai até o fim Levante-se-me, irmão Você tem que lutar Se veio até aqui Então você vai se vingar Resistindo o teu perigo Com seu poder e você E eu vou lutar Até o final A cheira é tão sofrida e nem Quero que você chute a mim Deixa eu te demorar E viverá dentro de mim Com esse gol Nova intenção Com a lamina no seu pescoço Pra veneno espalhar E você se esforça o tonto Eu juro que admiro Espero que no inferno Você repobrecer Mestre, eu pude ver Seu sinal de mão Mas não posso aceitar Que você foi morta pelo dom Espera, sinto meu amigo A casa não tá mais aqui Acho que tenho um sentimento De tristeza em mim Suas emoções Eu vou afastar Sem de nada Eu sinto pena Hoje eu nem ao menos Consegue ficar triste Porque mesmo que você De todas as humanas que eu comi Você é trilão de ré A mais cruel que eu conheci Se eu continuar Se afastando Eu tô doce de mim Acho que cortar minha cabeça Ou você não vai conseguir É pra lanche o óculos Respiração da besta Que tá presa Cortes Malucos O inúcio que chegou Se desdo minha pinta Eu vou te decapitar Toma pelo deserfez Agora vai pagar E como vocês tão entendo Vou cortar minha cabeça Então a frio congelar É o poder de domar Com minha lâmina Eu corto te retalhando E se me não tem efeito Porque vocês só são dobra Eu vou te cortar E te retalhar Controlo a super herói Nunca vai ganhar Conheço o seu rosto Ele é familiar Conheço o seu meu garoto Deixei viva Ela era tão bela Mas tão ingênua Realmente uma pena Eu tive que amassar Pone agora Você vai morrer Como se atravia a dizer Palavras assim da minha mãe Não existe um inferno Eu mesmo crio pra você Contra a mim Vocês não são paz Eu preciso ir Essa luta acabou Nego da vontade De ser Os clores que eu criei Nem a mesma força Que eu tenho Estou morto O que é isso? A minha pele Mudando minha vida Eu vou te decapitar Toma pelo deserfeito Agora vai tardar E como vocês tão ingênuo Vou cortar minha cabeça Se tá o ar frio congelar Eu poderei te domar Com minha lâmina Eu corto te retalhando E se me não tem efeito Porque vocês só são dobra Vou me sacrificar Meu veneno injetar Hoje eu uso o período Eu passei em horas Me preparando pra esse momento Não percebeu que o meu corpo Tava repleto de veneno Mestra, eu vou fazer o que a gente planejou Matar esse animal de novo desejou Fica enxugando Seu pescoço é bocota Não será amanhã Pra você luar Mesmo preso daqui de cima Vou te retalhar Sua cabeça Nós vamos voltar Pela primeira vez Fui me apaixonar Será que até o inferno Você pode me acompanhar? Vai pela sombra Desgraça Tchau, tchau.